Rimos Logadê, mais um vídeo novo, bora rumo aos 600.000 inscritos, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores temas, as melhores batalhas para eu fazer reação, deixe aí nos comentários sugestões de temas, agradeço a você de coração pelo apoio pelo cara e espero que entenda esse novo formato aqui de reação às batalhas porque o YouTube mudou as regras, então eu tenho que mostrar o rosto rapaziada, espero que você entenda de verdade. Então, bora lá reagir às batalhas. Pode ter, pode, tá? Já que você falou, então, eu vou descer. Meu mano, na moral, sem engano, eu gostei. Caralho, esqueceu que eu tô fumando? Caralho, sou eu rimar, tá? Afobado, que poeta, fogo no cu tá queirando, não tá? Eu tô abriando, se fudeu. Sabe, não vou letrar seu nome, caralho. Fazendo bem, aprendeu. Quem aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora. Causou intriga, dando uma voadora aí debaixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Não, não, você não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você. Deixa o like e deixa nos comentários sugestões de temas, hein. Só bora, só bora. Deixa o like. Se fudeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? Arrimei rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Se na batalha e não perco para minha bronquite. Porque agora eu te bato nesse bom beat. E não importa o que aconteça, hoje eu vou enterrar sua cabeça. Igual o Luca Don't It. Não tem competição entre nós, você não é veloz. Por isso que eu sou um cara feroz. Eu penso independente de o que for. Eu firo sua mente e eu nem passo hipoglose. Só que hoje pra sua casa você retorna. Hoje o medo é a coisa que te transforma. Você pode ser o mena do Detroit. Hoje vai perder pra adultos da Califórnia. E você vai ter que atravessar a ponte. A reivar que eu mando hoje você entende antes. Ou ontem não importa a data. Que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca. A ponte eu já atravessei. Eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos nas arestas. Ou na madeira. Eu faço e é sem besteira. Eu quero ver se realmente sua rima presta. Claro que eu atravessei a ponte. Você vai entender que hoje eu vou impactar. É Kung Fu Panda. Você não se adianta. Tailunk. Eu que sou outra ponte pra lá. Ae. Que que você não faça. Breno faz a rima e só sobra a carcaça. Eu vou que mano é tipo um passo a passo. Agora eu não me engano mano e não me descompasso. Até porque. Sabe nego que você vai perder. Rima que é boa. Então se assemelha. É o tubarão. Eu to botando fogo. Prepara que hoje vai ser bicho na minha grelha. Bicho na sua grelha. Aí você falou do Kung Fu Panda. Não importa qual é o tipo de luta. A melhor part line é o tubarão que manda. Já que eu to no décimo dano. E no décimo dano dentro do seu coração. Você pode falar que você é o Kung Fu Panda. Agora vai perder para o taekwondo do tubarão. É o tubarão. Tá no décimo pano. Tá no décimo pano. Tá no décimo pano. Eu sou acréscimo do plano. Não pare de rimar. Já to no décimo primeiro ano. No saco. Sabe que eu rimo. E não é por isso que eu sou o super onze. Mas a sua medalha é de prata. Prata ruim desse jeito. Ou será que ela é de bronze? Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano. Só que você é um brasileiro. Ao qual não vai vir a sua décima segunda casa. E nem vai receber o seu décimo terceiro. Hoje eu passo a casa. Eu te mando só que de Uber. Eu sei que você é MC. Os caras são bravos demais na rima hein rapaziada. Se inscrevam no canal. Não esqueçam. Bora, bora. É nóis. Imaginário. E não contraditório. Por isso que eu chamo. Perante o auditório. Cê falou de fantasma. Hoje eu vou acabar tua asma. O fantasma não é mão. O fantasma é meu laboratório. É o laboratório fantasma. Calma. Quase que ele não termina a ponte. Será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório. Sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas super poderosas. Porque minha guima é o próprio elemento X. O que é isso? Não importa porque eu ensino pra você. Eu faço uma FKBAB. Que fom eu tento até o Z. Isso que é foda. Desencomoda. Mas na estrada rola. Eu faço um foda. Você acha que é bom. Mas no final da segunda. Sem chora. É. Você acha que é bom. Mas vai cair. Eu sei. Que você não é MC. Eu matei. Pá pá. Que marquista é inteligente. Era o pó 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 pó. Tem o nó de bala do trem. Você era bonzinho. Mas rimou mal. Por isso eu te puno. Falei que vou aprender com você. A vida é aula. E nós é aluno. Meu parceiro. Então não adianta. Eu vim falar que vou estar te ensinando. Mas esse cara quer me ensinar. E veio com flor gaga gaguejando. Gaga gaguejando. Pá 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 pá. Do de freestyle eu to matando. Você é ratatatatado. Mato verso como fuck. Era tatatatata. Olha o barulho da Max Rock. Sem maldade. Achei mó rima velha. Se esplendou agora. Depois que vem sou trap. Não rima. Só faz onomatopeia. Pá 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 pá. Eu to matando. Ai meu parceiro. O chupo tocado não dói. Vai. To tocando. O chupo tocado. Sem que se idioma ou matopeia. Mas a minha rima é boa. Ela nunca coiseia. Eu vou te atingir. No efeito coméia. Sem ter pé na sua quebrada. Sem ter uma feitopeia. É. Tem sem pé nas caminhas. Por ser em lugares diferentes. Meu parceiro. Mas você que é insecte. Então faz favor. Sai da minha frente. Pelo pisar. Porque eu vou ser um moleque da hora. Só quero um barulho. Kiripo. Kiripo. Manda outro flowzinho aí de barulhos. Ooooooo. Manda um flow de barulhos. Manda um barão. Na passu. Cê virou em duro. Cê quer fazer flow. Vou ter coisa ao perigo. Cê tentou fazer flow. Mas não combateu comigo. Ooooooo. Ok. Palmas, palmas. Ei. Tô acelerando tipo chevette com litro. A recusão no pump é pisto fica mais bonito. Cê tá ligado? Seu esquisito. Acabei com a palhaçada. Derrubei o palhaço e pus fogo no circo. Ooooooo. Cê pôs fogo no circo. Mas esse fogo não é o fogo que eu corro. O risco. Eu não sou o palhaço. Aquele que manda rima rara. Que tem o papo reto e joga torta na tua cara. Que tem o papo reto e joga torta na minha cara. Nada bem isso aí. Isso não forma rima rara. Cê não é o patati. Cê tá mais pro fraco. Porque desse jeito cê é o patati quebra barraco. Eu não sou o patati nem o patatá. Eu só vim fazer meu frio. O frio que vai parar. Cê não entendeu? Na sessão. Eu sou o que vim patatirando seu nome da competição. Tá tirando o nome da competição. Mas isso aí eu acho humano que não. Você tá ligado parça que pra mim isso é novo. Você tá só fazendo palhaçada tipo bozo. Palhaçada tipo bobo. Só rima de suporte. O fraco da corte. Que não fosse da corte. Aí cê não entendeu? Nessa sessão. É o corte do ano e eu ganhando a edição. O corte do ano e você ganhando a edição. Eu acho que não. Pra mim você é vacilão. Ae cuzão. Você tá tipo Reboleixo. É corte mesmo. Porque cê é MC de Compilation. Graças a Deus. Pequenesse eu represento a mim e aos meus. Sem maldade vai se foder. Que pra quem ninguém dava voz. Hoje tá passando na TV. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Todo dia vídeo novo aqui no canal. Rima sua HD. Tamo junto. É nóis. Tô tranquilo. Essa aqui é disciplina. Eu não vim ser bonito. Vim ser bonito na rima. Cê vai entender. Tamo aqui na saquinha. Na sessão. Pra combinar com a sua cara. Eu apresento a mão. Nada a ver meu parceiro. Você é mozé Ruela. Gosta de brincar cascou no cabelo. Pintor de aquarela. Ae. Cê tá tirando. Você tá zoado. Nem pintou tudo. Pintou de vermelho. E no lado ficou mofado. Sem maldade. Não ficou mofado. Você é uma piquete. Cada um. Cuida do seu pete. Cê não vai entender. Você é um mané. Antigamente me zoava. Hoje eu deixo como eu quiser. Da hora legal. É isso mesmo que cê tem que fazer. Até porque ninguém vai ficar feio. Nem bonito por você. Da hora sua autoestima. Na sua rima cê vai debater. Eu não quero saber. Eu sou minha terceira. E mando cê se fuder. Eu também mando. Eu também mando cê se fuder. Porque essa daqui sabe que cê não vai se esquecer. Falando meu cabelo. Foda é mente. Ele tá vermelho. Combina com a cara do potente. Não. Ele tava pra combinar com o saldo. Mas ai eu mudei minha vida. Subi na vida. Fiquei um salto. Mas ai. Eles tão gravando minha rima como um salmo. Um barulho depois que eu dou um salmo. E todos eles foram salvos. Agradeço a você de coração. Pelo apoio. Pelo carinho. Agradeço a você de verdade. Que assistiu o vídeo aqui até o final. Se inscreveu. Ativou o sininho. Deixou o like. Deixou nos comentários. Sugestor de temas. Agradeço de verdade. Você mesmo. De coração. O que achou do vídeo. O que achou das batalhas. Que eu separei aqui para vocês. Espero que você entenda de verdade. Que o YouTube mudou as regras. E eu sempre terei que mostrar meu rosto. E fazer reação. React. Junto com vocês. Reagir na batalha. Junto com vocês. Espero que você entenda de verdade. Esse é o novo formato de vídeo. Espero que estejam gostando. E agradeço a todos vocês. Por sempre me apoiarem. Aqui nas decisões do canal. Nesse novo tema. Nesse novo formato. Aqui do canal. E meu slogan. Agradeço você. De coração. Pelo apoio. Pelo carinho. As batalhas que eu mostrei aqui para vocês. Foram bravas demais. Os MCs se destacando. E imando muito. Espero que goste de verdade. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal. E meu slogan. Rapaziada. Obrigado a você. De coração. Pelo apoio. Pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou.